E nós vamos começar a nossa noite muitíssimo bem acompanhados e eu garanto que vocês bonitinhas vão ficar malucas ao saber quem é o meu primeiro convidado de hoje. Ele é um galã, olhos verdes, jeitinho de bom moço, protagonista. Depois de alguns espetáculos no teatro, ele atuou, estreou como produtor em O Olho Azul da Falecida de 2012. Na Globo esteve no elenco de Um Só Coração, Caras e Bocas em quem levou prêmios por sua atuação, Fina Estampa e muitas outras. Em 2013, interpretou Bento. Quem é que não se lembra do Bento? Protagonista de Sangue Bom. Vamos relembrar? Bento, tem uma moça te esperando lá na estufa. Ah não, tio, agora eu estou super atrasado. É, e se eu disser que é a mesma moça que te entrevistou uns meses atrás para um trabalho de faculdade? Seria ela aquela moça de olhos verdes? Eu já disse que essas flores são lindas? Você veio aqui por causa do seu trabalho da aposta? Para levar um vaso da minha flor predileta. Amor perfeito. E a minha predileta também. Direto ao assunto, como diz meu amigo Zé Neumann. Além disso, ele é apaixonado por motos e ainda pretende morar em Paris. Agora, bonitinho, ele está solteiro. E mesmo com sua vida de corrida de gravações, ainda despede tempo para causas sociais muito bonitas. Então vamos deixar que ele nos conte e fale tudo o que tem que ser falado. Boa noite, Marco Pigosa. Tá bom, meu velho? Como é que tá? Tudo bem? Para agora. Foi um prazer. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Obrigado por me receber. Ah, para. Pô, ali foi lindo, não? Você viu? É. Pô, fica bom. Boa lembrança. Melhor impossível. Verdade. Marco, você tá no elenco de um espetáculo que teve adaptação para o cinema, com grandes nomes no elenco. Eu anotei aqui para não falar bobagem. Foi um monte de gente que protagonizou isso. Olha o Patino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Ed Harris. Bom. E Jonathan Pryce. E Jonathan Pryce também. Ele ia faltar um. Nem anotando, hein? O que é o sucesso a qualquer preço? Sucesso a qualquer preço. É uma peça do David Mamet e ela fala exatamente sobre isso. O que você faria para obter o sucesso? Você seria capaz de passar por cima de alguém? Existe uma linha de ética, uma linha de moral e o espetáculo ele questiona isso. O que você seria capaz de enganar alguém, de passar alguém para trás para obter o que você quer? Então ele situa mais ou menos nos Estados Unidos, na década de 70, são quatro vendedores de imóveis, de loteamentos, olha aí a gente, no escritório. E aí o chefe novo chega e fala, olha só, vamos fazer um torneio. Quem vender mais ganha um carro. Quem vender em segundo lugar ganha um faqueiro. E quem fica em terceiro lugar está fora. Então esses caras vão fazer de tudo para conseguir atingir as metas e conseguir vender. Então cada um reage de uma maneira. O meu personagem que é mais vendedor, tem uma lábia melhor assim, ele vai à luta para vender. O outro resolve roubar o escritório e vender os contatos para o concorrente. O outro resolve pedir para o chefe, pelo amor de Deus, para ajudá-lo. Então é mais ou menos isso, né? Sob pressão, o que você faria para conseguir o seu objetivo, né? Bom, isso está lá no Teatro Vivo? Teatro Vivo. Eu vou até falar para vocês do Teatro Vivo, porque o Sucesso a Qualquer Preço está num teatro maravilhoso. É ali perto da minha casa, inclusive, né? Na Chucre Zaidan. É. Que chamam de Morumbi e nunca foi Morumbi na vida. Ali é Brooklyn Novo. Brooklyn Novo. O Shopping Center Morumbi está no Brooklyn Novo. Olha, até eu aprendi. É. Aquilo não é Morumbi, aquilo é o Brooklyn Novo. Ah. Morumbi é depois da ponte. Ah, sim. Para cá é o Brooklyn Novo. Bom, eu sei que está sexta às 21h30, sábado às 21h e domingo às 18h. Vou repetir. Um teatro lindo, maravilhoso, com um texto, pelo que você viu, bem up to date. Porque o que a gente vive hoje, exatamente, isso é competição o tempo inteiro, é essa celeridade, essa maluquice que nos estressa, mas é assim que o mundo está vivendo hoje. É, exatamente. Então, Chucre Zaidan, 860, lá no Brooklyn Novo, em frente, quase ali em frente ao Shopping Morumbi. Não tem como errar. É. Sexta às 21h30, sábado às 21h, você pode ir às 9h da noite também, que ele não vai ficar triste. E domingo às 18h. Estreamos esse fim de semana, na primeira sexta-feira, dia 18h. E ficamos até setembro. Beleza. Vou lá ver. Vai ser uma temporada. Eu te espero, por favor. Esse do morro, já estou ali. Já está ali, eu vou cobrar, hein. Tá bom, mano. A gente que vive nesse meio aqui de comunicação, com certeza já presenciamos coisas absolutamente inconfessáveis. Eu já vi, imagina, eu estou com 49 anos de estrada, de televisão, de música, já vi tudo que você possa imaginar, mas alguma coisa. O que o ser humano pode fazer para alcançar o sucesso, manter seu emprego, seja, como você acabou de contar, corrompendo, roubando e mesmo ludibriando, vamos dizer assim, pessoas simples, ingênuas. A gente já ouviu muito isso, até em certas ideologias, né? Que os meios justificam o fim. Você acha que isso é verdade? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a peça traz essa reflexão, né? Eu acho que toda manifestação artística, ela tem essa função no final. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, a gente está vivendo um momento... Esse texto foi escrito em 1970, mas ele é extremamente atual e está sendo cada vez mais, porque a competitividade fica cada vez maior, né? E os meios ficam cada vez mais graves para atingir o fim, né? Exato. Então, isso é muito delicado. Será que a gente está indo para um caminho certo, né? Eu acho que talvez não seja, né? Talvez a gente precise repensar esse tipo de postura, né? E a peça, ela tem uma agressão verbal que a pessoa colocada sob pressão tem, né? Que é muito forte. Então, é como a gente está tratando o próximo, ou que seja seu concorrente, né? É isso. E é muito próximo do que a gente vive hoje, o jeitinho brasileiro, o se dar bem a qualquer custo. É um horror, isso. Isso é um horror. A gente precisa repensar, né? Esse tipo de coisa. Então, a peça, ela traz realmente essa reflexão. E com muito humor, porque o Mamet é um cara que sabe. Mas, veja bem, Marco, isso é uma visão minha pessoal. Eu acho que nós, humanos, temos essa conexão com a reflexão, exatamente quando nós estamos relaxados, quando estamos rindo. É. Porque é com o humor, é com a comédia, você não se preocupa com a densidade psicológica de um texto, aí é que vem a reflexão. A reflexão. Esse é o caminho. É, o próprio bobo da corte, né? Ele era o responsável por falar as verdades, né? Exatamente. Através de piada. Então, o humor tem essa função, com certeza. Vamos falar daquele prêmio extra que você recebeu, do Caras e Bocas. Eu acho que a tua revelação, pode ser uma maravilha. E tem um monte de outras indicações também, que eu estudei tua vida pra não falar bobagem. Por que esse papel foi tão importante, tão, vamos dizer, bem executado, na sua opinião? Eu acho que, primeiro de tudo, foi uma novela que fez muito sucesso. Sim. A gente vem num movimento, né, de novela, onde você tem muitas concorrentes hoje em dia. Você tem internet, você tem mil opções e a gente tem o dia cada vez mais corrido. Naquela época, em 2009, Caras e Bocas dava uma audiência absurda, que hoje equivale a muito mais que uma novela das oito. Sim. Então, a novela fez muito sucesso. E eu tava trabalhando num lugar que é muito legal, que é de humor. Eu tava trabalhando num tipo, né, de comédia. Então, o que eu me divertia fazendo esse personagem, o que eu me dei de risada com a Maria Zilda, que foi uma grande parceira, um grande encontro. E eu acho que eu era responsável por isso. As pessoas viam o quanto eu me divertia em cena. E isso passa pro público. Passa, passa. E bem passado. Que barato. Tem seis... Isso é em 2009? Estamos falando de cinco anos atrás. É, em 2009. Seis anos atrás. Seis anos atrás. Meia dúzia, meia dúzia. E as pessoas ainda lembram muito, né? Um personagem que marcou, engraçado. Eu me lembro muito de Bento. É, o Bento. Do Sangue Bom, né? Meu primeiro protagonista. Foi. Boogie Woogie também foi. Boogie Depois. Foi logo veio atrás, né? É, veio logo em segunda. É verdade que você se identificou muito com o Rafael? O Rafael de Boogie Woogie. Um pouco. Eu acho que o Rafael era piloto de avião, né? E... Estava gente muito boa. Era gente muito boa. Da melhor qualidade que você possa imaginar. Certeza. Confie sempre nos aviadores. É, exatamente. São seres, né? Um pouco mais evoluídos. E, não sei, eu acho que assim, a relação que ele tinha com voar ou com avião é uma relação que eu tenho parecida com a moto, né? Aquela, eu não sei, é como se você... Quando eu estou em cima da moto, como que se eu conseguisse não pensar em nada? É muito difícil de ficar sem pensar em nada, né? É uma ioga, é uma meditação. Você só pensa no que está vindo. Você só observa a sua frente para que você, obviamente, sobreviva, né? E acerte a estrada. E não dá tempo de você pensar em nada. Então, é uma limpeza, assim. É um momento de descanso, de limpeza. Bem-vindo ao clube. É. Só que o meu é outro lá de cima. O seu lá de cima. Tem um texto que eu fiz há muitos anos atrás, tem uma hora que eu falo assim, e meu brilhante pássaro de prata. Vou navegar pelas nuvens soltas. Leve para o alto toda a minha vida, meu aeroplano. Combustível, metal e poema, minha máquina voadora. Vejo os homens de cima em cena entre a música de um motor. Quer dizer... Que lindo! Você não está pensando em nada. Chama-se a máquina voadora. Fez essa música. Ninguém entendeu nada. Quando eu vi, vai fazer música para um avião, não é? Então, eu entendo, porque eu também adoro motos. Exatamente. Onze motos, Jô. Adoro motos também. A velocidade de um piloto de competição. Eu entendo o teu filme. Eu só de moto é... Exatamente isso. Exatamente isso. Bom, você divide o seu tempo, então, entre a atuação, paixão pelas motos, e uma outra atitude que faz com muito carinho, que é o voluntariado. Eu supervalorizo isso, porque nós humanos somos taxados de cobras, engolindo cobras, de lobo, do próprio homem. Enfim, conta pra gente como é que é essa tua vida de voluntariado, como é que você ajuda, de onde surgiu essa iniciativa, que eu acho bacana dizer que o homem é solidário. Eu acho que sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza que sim. Eu ainda tenho esperança totalmente na humanidade. Eu acho que a gente tem, sim, muita coisa que deu certo. Mas são dois projetos, na verdade, que surgiram e que, por pura coincidência, eles têm um nome semelhante. É o SIM e o SEM. O SIM é o Centro Integracional da Mulher, que é um projeto do interior de São Paulo, de Sorocaba. E é um centro de reintegração da mulher que sofreu violência doméstica. Então, ela sofre a violência doméstica, ela procura esse centro, esse centro vai dar o apoio necessário psicológico e toda a estrutura pra que ela se reintegre na sociedade e volte a ter uma vida digna e normal, né? Nesse sentido, sem a violência. E o outro é o SEM, que é o Centro Equestre Maldonado, que aí se leva o meu nome, que é um projeto da minha mãe, que é um centro de ecoterapia totalmente institucional. É lindo pra crianças especiais, crianças com Down, com Autismo, onde, em cima do cavalo, elas trabalham coordenação motora, trabalham o lado afetivo, é impressionante, assim, o resultado que você vê de uma criança dessa que faz a ecoterapia. É impressionante a coordenação motora, né? Os músculos que ela não usa, geralmente, ela desenvolve, né? Em cima do cavalo, o laço afetivo que ela cria o cavalo, é lindo. O resultado é realmente impressionante. Esse projeto é da minha mãe, ela criou... Como é o nome dela? Marinês, Marinês Maldonado. Marinês, meu amor, obrigado. Te agradeço como ser humano. E olha, olha o que você fez, olha que confecção. Ainda conheci a sua filhota também. É, eu trouxe. Que tá com o Marco aqui. Eu vou dizer, nessa hora, Marinês, é que a gente pode acreditar em nós mesmos, né? Em nós humanos. E achar que nem tudo tá perdido, como todo mundo tá falando. É verdade. Obrigado, querido. Muito obrigado, Marinês. Tinha tanta coisa pra conversar contigo. Aquela moça, olha aquela placa aí. É desagradável isso, né? Mas te agradeço muito. Eu te espero no teatro. Vai ser um prazer te receber. Lá estaremos, se Deus quiser. Se me permite fazer um agradecimento? Agradeço. Um. Formal e depois o informal. Agradeço a Rede Globo de televisão pela liberação do seu astro para que estivesse conosco neste dia tão prazeroso. Ponto. Outro. Bárbara, meu amor, eu te adoro. Bárbara Lafetá, você é a coisa mais linda do mundo. Você libera o Marco pra mim. Você libera todo mundo. É só o cara dizer, eu quero ir, já tá aqui. Obrigado, meu amor, um beijo. Obrigado, Bárbara. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado. Obrigado, cara. Adorei, adorei. Adorei ter você aqui. Obrigado. Obrigadíssimo. É bacana te conhecer o ser humano, né? Que todo mundo... Que é uma personagem, na verdade, né, o Marco. De repente você conversa, ele é uma pessoa. É claro. Que coisa boa. Pelo amor de Deus. É isso aí. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado.